Fala turma, beleza aí? Eu sou o Patrick da Rufus BBQ, por aqui vocês vão ver só coisa boa. Vai ter churrasco, pão de alho, pão recheado, sobremesa, vão ter várias receitas práticas e rápidas pro seu dia a dia. Eu garanto que vocês vão curtir demais. E pra você que é fã de pão de alho da Zinho, fica por aqui, assista os nossos episódios que irão ao ar todas as quentas-feiras aqui no canal do YouTube da Zinho e também no IGTV do Instagram. Bom gente, agora é aquela hora legal de você separar tudo, se inscrever no canal da Zinho, compartilhar esse vídeo, curtir, porque vim uma receita muito legal e hoje a gente vai falar de Tex-Mex. A nossa primeira receita vai ser culinária Tex-Mex junto com o pão de alho da Zinho. A culinária Tex-Mex é uma fusão das culturas gastronômicas americana, mais ali pro lado do Texas, e a mexicana. Nessa receita a gente vai usar pimenta ralapenho, a gente vai usar carne moída, queijo cheddar, queijo mussarela, cebola, alho, azeite e sal. E o carro-chefe vai ser quem? O nosso pão de alho da Zinho. Então vem comigo, anota tudo aí, se bem que na descrição do vídeo vai ter toda a receita passo a passo bonitinho e todos os ingredientes, tá bom? Segue a gente e bora pra receita. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se não quiser muito ardido Tira a semente Se quiser mais ardido Deixa a semente do ralapenho Tá? Muito bom Muito bom Gente, então é isso Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da receita Não esquece de se inscrever no canal Segue a Zinho nas redes sociais Comenta aqui E comenta no Instagram também O que vocês acharam Se vocês quiserem dar sugestão também de receita Ajuda a gente Tá bom? Então vamos ficando por aqui E até a próxima quinta Valeu gente Tchau 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 Tchau